3, 2, 1, let's go! Aaaaaah! 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 Uouuuuuh Uouuuuh Uouuuuh E é por isso que eu sei que o rap já tá crescendo, sempre tá no apetite De quase mas até da Lili, que quem postou foi o próprio Will Smith Então eu não sei se entender porque eu luto por aqueles que inspiram Até porque você nunca que o rap pode chegar aonde poucos imaginam Aonde poucos imaginam é onde muitos chegaram Nem eu falo pra você, os caras dizem que o Kitabi, olha aí, onde o rap chegou Uouuuuh Barulho pra batalha Uouuuuh Barulho pra NH Uouuuuh Diferentemente sou o G Barulho pra Pou 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 E ser mais cristaleiro É muito mais do que chegar e fazer a sua rima No compasso, passo a passo, beat é minha bailarina Então olha só como essa baila fina Mas no final da conta minha rima bala Os cara que tenta atirar Porque com certeza minha rima é tipo vibranium vem pra ficar Tá ligado cê fala de bala Só que pra mim eu vejo aqui que você é iniciante Cê vem até com esse papo de bala Só que cê não viu que o GCM fez lá na disputante Cê tá com o G É me dizer que cê entende Até porque os cara veio só pra te barrar E mesmo assim parceiro eu vim aqui pra te atacar Não bala meu parceiro eu vim aqui é pra ensinar Não sei como é, já fui enquadrado por um Até porque eu sei como essa vida mano não é comum Até porque cê sabe que antes de ser artista Me enquadraram cheio de pó mas era pó de marmorista Eles me param eles me batem mesmo assim eu continuo Porque cê sabe o corre nunca que pode parar É claro que o corre nunca que pode parar Porque o sistema é alvo a gente já vai pra matar Até porque cê sabe que eu tô na instrumental Não deixa rima no trem Porque se soubesse o show que a gente dá eles tinham que pagar direito autoral Barulho pra batalha Barulho pra soldi Barulho pra soldi Diferentemente NH